Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Brinda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, mano, um vídeo rápido, comprovação de entregas. Seguinte, mano, pegamos, já fizemos aí 100% das entregas da doação lá, beleza? De um dolinho, 100 formulários lá. Tivemos metade apenas. Muita gente não fez o formulário aí, não participou, cara. Vou estar encerrando aquele formulário e vou estar lançando um novo aí com 200 dolinho, beleza? Acho que vai ser 2 a 3 dólares pra cada pessoa. Tô vendo ainda aí no formulário. Então quem puder ajudando, divulgando esse novo formulário com um amigo, ajuda muito, beleza? E seguinte, mano, ó, lembrando aí do semana de Winter Weekend, né, semana de inverno aqui do CS4net, novas caixinhas tá top, código amigo tá ativo, nova remessa de brindes aí já avisando vocês, não entende pergunta, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, libera dia 7, beleza? Já tô comprando brindes já pra deixar adiantado de vários e vários coisas, de vários e vários meses, né, mano? Tô vendendo várias facas aqui e nessa outra conta, tô esperando aí a Steam pessoal comprar, beleza? Libera a partir do dia 7, essa daqui é a faca de brindes com inscritos que eu vou enviar daqui a pouco. Hoje eu já enviei também uma faca aqui com inscritos, beleza? É, teve as últimas remessas aí que foram enviadas também dos inscritos aí, enviei todas as GOF já, só teve uma que deu erro aqui, e bem nice, cara, bastante coisa enviada. Seguinte, manos, é, seguinte, manos, pra quem sabe eu vou mostrar pra vocês, nós temos um vídeo do Discord aqui, quem quer participar, o pessoal tava aqui agradecendo um bolinho lá, teve gente que se deu mal, mas a maior parte que eu vi que profitou, tá ligado? Olha o MDK, olha esse profitão que ele fez aqui, cara. Então teve bastante gente que profitou aí, teve gente que, ó, Matheus pegou uma skinzinha top, o outro aqui pegou nice, o Bispo, ó, pegou um dolinho aqui, o Pedro foi quem recebeu a carambite, ó, o Betinho, ó, 43 points e 62, cara. O outro aqui quem não arrisca, tá ligado? E, mano, é, seguinte, sala aqui, ó, comprovação de entregas, beleza? É, esses daqui são os, o, cadê, cadê, cadê? Loja de brindes, guys. Isso daqui é a nova lojinha de brindes lá pra quem viu, beleza? Brindes em dobros no CSGONET, sim. Agora, além de você ganhar um brinde garantido, você ainda vai ganhar essa loja de brindes que você pode ir lá comprar um brinde a mais pra você ver dentro da quantidade de depósitos que você fez, beleza? E vai acumulando, cada depósito que você fez, vai acumulando, por exemplo, com oito depósitos, você já pode pegar uma skin extra pra você lá de dez reais, tá? Bem top. E, mano, é o seguinte, ó, também aqui, ó, compro boleto comprovante, ó, todos os boletos pagos aqui, beleza? O que eu fiz, eu, como eu tava sem tempo, eu peguei, dei um dinheiro aí pra M9, que é o moderador do canal, e passei o dinheiro pra ele pagar todos os boletos, ele, por favor, mandou todos os comprovantes aqui. Tiveram algumas pessoas que não tem o que fazer, que já colocaram boletos de dez, vinte, quatro, cinco, dois dólares no meio dos boletos. Esses daí não foram pagos, beleza? É um dólar pra todo mundo. Teve gente que gerou boletos de mercado pago, de outras coisas, também não foi pago. Tinha que ser código amigo de um dólar, beleza? A gente checou todos. Então, mano, é uma doação, não tenta se aproveitar, cara, beleza? Não tem porquê, mano, a gente tá doando, tentando fazer um negócio máximo, tirando o meu bolso aqui, tem gente tentando se aproveitar, sendo sacana, tá ligado? É foda, mas é isso. Aviso pra vocês, então, pessoal, a entrega de bens aí começa aí dia sete, beleza? A nova remessa. Os Pix já tá começando desde ontem, eu tô ligando, beleza? Então, se você tem via Pix aí pedindo, você vai receber aí de hoje pra amanhã, beleza? E é isso, mano, e comentem aí, cara, o que vocês acham? Eu quero fazer uma doação de duzentos dólares pra vocês. Vocês acham que eu pego duzentos dólares, e dou tipo cinco dólares ali pra várias pessoas, tá ligado? Se eu posso fazer dez pessoas ganha vinte dólares, vinte pessoas ganha dez dólares, quarenta pessoas ganha cinco dólares, o que vocês acham que é melhor aí? Comente aí que eu vou fazer. Ah, e lembrando, esse vídeo em algum lugar vai aparecer um código de três dólares aí, beleza? O primeiro que vinha aqui no CS GoNet e tá colocando ele aqui, ó, o código aqui, coloca o código amigo em cima e o código embaixo, beleza? Código amigo em cima, código embaixo, o primeiro que achou e colocou aqui ganhou três dolinhos de graça, é isso, mano, valeu. Bora lá. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CS GoNet possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais, você utilizando o código amigo no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código amigo aí que você já começa por ofitando em dobro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 E aí